Para o céu é só um segredo Não é segredo Para o céu é só um segredo O nome mais belo do meu Confiei em Deus, eu não vou morrer pra ser Confiei em Deus, eu não vou morrer pra ser Para o céu é só um segredo Não é segredo Para o céu é só um segredo O nome mais belo do meu Confiei em Deus, eu não vou morrer pra ser Confiei em Deus, eu não vou morrer pra ser Para o céu é só um segredo Não é segredo Não é segredo Para o céu é só um segredo Não é segredo Confiei em Deus, eu não vou morrer pra ser Confiei em Deus, eu não vou morrer pra ser Com fé em Deus, eu não vou morrer tão certo Com fé em Deus, eu não vou morrer Com fé em Deus